Jorge Simão, muito boa noite. Olhando para o jogo, a equipa está em vantagem. Digamos que aquele golo do Porto, quase acabar a primeira parte, acaba por condicionar aquilo que podia ser o plano estratégico para um segundo tempo em vantagem? É difícil, é difícil sofrer o golo no momento daqueles, claro. Custa sempre sofrer o golo, mais ainda quando estamos mesmo a fechar a primeira parte. Mas o que eu acho que é importante dizer é que perdíamos perfeitamente aquela entrada forte do Porto, estávamos preparados para isso. Aliás, a nossa estratégia passava por sermos também nós muito pressionantes e muito agressivos também para combater essa pressão inicial que íamos saber que ia acontecer. Passámos aquela barreira psicológica dos 15 minutos e depois fazemos o golo. E a partir daí ainda se acentuou mais a dificuldade que nós tivemos para termos bola, para conseguirmos jogar e para termos bola. acentuou-se a essa dificuldade e eu acho que foi por aí que a nossa primeira parte acaba por ser tão difícil para nós, porque não foi por de mérito nosso, não foi porque nós não o tentássemos, foi porque realmente o Porto foi muito forte nesse momento do jogo e nós não conseguíamos sair com a bola limpa da zona de pressão, não conseguíamos circular a bola, foi muito difícil para nós nesse capítulo. Sofrermos o golo, lá está, à beira do intervalo. A tendência do jogo, que eu esperava que a tendência fosse de todo o jogo, foi a tendência que aconteceu a partir de que sofremos o segundo golo, porque aí acho que conseguimos jogar, conseguimos chegar mais vezes ao meio campo ofensivo, conseguimos chegar mais vezes ao último terço, pusemos uma bola no posto, temos esta bola do baixinho também que poderíamos ter sido eficazes e acaba por ser de toda uma vitória justa do Porto. Gostei mais da nossa exibição a partir do momento em que sofremos o segundo golo, porque realmente conseguimos ter a bola, conseguimos jogar, ser mais pressionantes e recuperar a bolas no meio campo ofensivo e acho que é por aí a história do jogo. Tal como nos últimos dois jogos, a equipa está em vantagem e acaba por sofrer. Num dos jogos tinha perdido com o Boa Vista, no outro empatou com o Bloense de Estado, hoje esteve a ganhar e perde com o Porto, mas pode dizer-se que as marcas que deixa esta revir a volta do adversário são bem diferentes das marcas que deixaram os adversários anteriores, por aquilo que a equipa fez na segunda parte aqui? Sem dúvida, sem dúvida, de todo. Acho que aquilo que nós conseguimos fazer na segunda parte, depois de estarmos a perder o 2-1, independentemente de não levarmos pontos daqui, eu acho que deixámos a imagem daquilo muito mais próxima daquilo que nós somos. Uma equipa mais pressionante, mais agressiva, com muita qualidade na nossa circulação, na nossa posse, e com facilidade em chegar ao último terço. Recordo ainda que depois conseguimos meter uma bola no posto ainda, conseguimos construir esta situação também do baixinho que ficou quase na cara do Guararedes, obviamente que o Porto também vai tendo ali e aqui as suas oportunidades também para marcar mais golos, mas acaba por ser uma imagem diferente daquela que foi na primeira parte, apesar de termos marcado primeiro. Portanto, acho que é esta a leitura que faço. Esta paragem reverte-se de especial importância para o Passos, que teve o início de época tão complicado no calendário e que pode recuperar alguns jogadores agora, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Jogámos com o Zé, temos vindo a jogar já o segundo jogo consecutivo ao lateral direito, portanto, já é o terceiro jogador que passa por aquela posição e acabou ainda um quarto. Portanto, são pequenos problemas índios que vamos tendo, normais no decorso de uma época e com tantos jogos, com esta sobrecarga de jogos que nós vamos tendo, acaba por ser normal, e, portanto, uma gestão também normal, que acaba por sendo feita. E eu acho que esta pausa cai num período fantástico para nós, que nos vai permitir também recuperar, carregar baterias e voltar com tudo para a fase seguinte.